Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui, nós tamo na praia E aí, anda comigo mano, vamos que vamos Começando mais um vídeo, chama o Niquinho, cadê o Niquinho? Tá no computador O que? Ele tá jogando Como assim? É, eu também não entendi, mas ele tá jogando Friday Night Funk Tá de sacanagem O Niquinho trouxe o computador pra praia Trouxe, escondido ainda Eu acabei de achar ele Ah, você tá de sacanagem, eu falei pra ele que a gente não ia entrar no mar, mas ele tá jogando Ah não mano, vamos lá véi Bora Tem como não véi Como assim? Você tá ficando louco? Eu não, oxe, ele que tá ficando doidão Ele trouxe o computador pra jogar na areia da praia Na praia Na praia Tá de brincadeira, não é possível mano Na praia Não, tá de sacanagem mano Que conversa é essa? Né Ô Niquinho Nossa, tá doidão rapaz Tá viajando? Quem deixou você trazer esse computador pra praia? Eu trouxe Você trouxe, mano, mano, você tá doido? A gente tá na areia Da praia Areia Praia Por que que você trouxe esse computador na praia? É porque Ia ficar um tédio, eu queria jogar Ia ficar um tédio Por que que você não me falou, Elô? Ah sei lá, ele falou pra não contar Ele falou que ia deixar eu jogar Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem A gente, mano A gente tá na praia Em vez de você vir E a gente fazer Sei lá Um castelo Qualquer coisa Você tá jogando Computador Na praia Qual o problema de jogar? Como assim? Você tá na praia, mano Você tá de brincadeira? Não tem nem Mano De onde você tá tirando essas ideias, jirico? Niquinho, é sério Você tá viciado? Não Você não tá viciado coisa nenhuma, mano Chega disso Eu vou jogar esse computador no mar, velho Vamos, Braia Vamos jogar no mar, mano Eu vou jogar no mar Fala dúvida Eu vou jogar Não, eu vou jogar É sério Fala dúvida que eu vou jogar Fala dúvida Não, é sério Niquinho Fala dúvida que eu vou jogar Braia, vamos jogar? De verdade? Bora Pra ele parar com isso Porque não pagamos mais Uma semana é só jogar no notebook Então toma, então, Niquinho Fica vendo Não Chega de... Mano Calma aí, velho Papo reto Você tá de calça Na praia, velho Não, você tá de brincadeira, velho Não Não, velho Você é doido Não, não Não Não, você vai molhar a calça Vai pra lá Vai, show Você, eu vou jogar E já era Tome, então, Niquinho Fica vendo isso aqui, ó Ai, me molhei Mano, tá muito gelado Ai, quase caiu o computador dele no chão Não, Niquinho Agora você tá de castigo Mano Mano, é sério, cara Tá falando sério que você trouxe esse computador pra praia? Não, vai lá Guarda esse bagulho Vamos fazer alguma coisa Não pode, mano Não pode, mano Ó, Niquinho Que isso, Niquinho Ô, Brian, me ajuda aí, velho Não dá Eu já conversei com ele várias vezes Ele só quer saber de Freinart Funk E ver o YouTube Olha que doido, mano Não, Niquinho Guarda aí, tio Solta ela, mano Não Guarda aí, guarda aí Guarda aí Guarda Não, Niquinho Você tá doido? Lá pronto Que ele traz a gente Agora mesmo Ah, tá viajando, mano Ô, Niquinho Qual foi, mano? Aqui, ó Não, desculpa, velho Você tá na praia, mano Mano, ó Tem uma Vamos ver que bagulho Nossa, o gavião ali, velho Pô, Niquinho Você sabia que isso aqui Esse bagulho aqui Sai lá na privada da sua casa? Não O bagulho sai lá na privada, mano Praia Nossa, que perigo isso aqui, ó É um ferro, mano Vou tirar Isso aqui é perigoso Ferro? É, ó Sai, Niquinho Sai daí Deixa eu tirar Isso, perigoso Perigoso, Brian Alguém cair e se machucar Vamos se mandar, Niquinho Vamos andando Pra você parar de jogar um pouco E você vai lá e cai No notebook esconder É, Niquinho Mó vacilo E a Elô também Falou que ia jogar A internet não tá pegando muito bem A internet não tá pegando A internet não tá pegando? Vocês estão Não tem sinal, Elô? Não Onde vocês estão, velho? Vocês estão na praia Onde vai vir o Wi-Fi Não É, tá onde? Niquinho, que você não trouxe um fio Esticou o fio Olha ele segurando Parece um estudante perdido Para Estudante perdido Nossa, Niquinho Vacila, Niquinho Como assim, cara? Você traz um notebook pra praia, velho Ah, mano Tá de brincadeira, velho Vamos voltar, vai Vamos nessa Tchau Obrigado.